Características dos filhos de Orixá ou Ossalá Umas das características dos filhos de Ossalá é em marcar naturalmente sua presença por onde passam, pois tem a aura de autoridade e poder do Orixá maior da Umbanda. Brilham com facilidade em qualquer ambiente, tanto pelo porte sempre altivo como pelo dom da palavra, que geralmente está associado a este Orixá. Os filhos de Ossalá geralmente são cuidadosos e generosos, e um pouco perfeccionistas e detalhistas ao extremo. Geralmente, o filho de Ossalá é alegre, gosta profundamente da vida, é falador, brincalhão e fanfarrão. Ao mesmo tempo pode ser uma pessoa idealista, defendendo os injustiçados, os fracos e os oprimidos. Podemos ver muitos filhos de Ossalá, atuando em projetos assistenciais. Orgulhoso, excedento por feitos gloriosos, como todos os guerreiros, mesmo quando são atos caridosos, pelos quais são conhecidos. Curiosos, especialmente aqueles que têm como Orixá de cabeça o jovem Oxaglian, e dados a liberdade em todos os sentidos, apreciam o amor livre, detestam ser mandados. São sedutores e flertam com todos. Podem se tornar pais excelentes e mães muito amorosas. Dedicam-se com carinho e ternura às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente e gostam da companhia delas, na maioria das vezes. Aqueles que têm uma versão mais velha do Ossalá, o velho Oxalufã, podem se tornar um pouco impacientes com crianças. Relacionam-se com facilidade, com os filhos de outros Orixás, mas, é sabido por todos aqueles que frequentam os terreiros de Umbanda que os filhos de Ossalá têm sempre uma certa prevenção em relação às pessoas a quem não conhecem muito bem e demoram a estabelecer confiança em alguém, mas quando se torna amigo, é um grande companheiro. Uma das características dos filhos de Ossalá é que eles são um tanto inconstantes e se zangam com grande facilidade, podendo se tornar um pouco ranzinzas. Para alguns filhos deste Orixá, sua opinião deve ser ouvida e imposta até os extremos e não raramente por causa dessa característica. Os filhos de Ossalá desentendem com filhos de Ansan, algum em Xangu, principalmente. São, também, pessoas de grande capacidade de liderança em suas comunidades ou no ambiente de trabalho, pois inspiram muita força através em seu discurso. Os filhos de Ossalá são bons oradores e falam muito bem na maioria das vezes. Podem também ter talento especial para a escrita. Os filhos de Ossalá são calmos, responsáveis, reservadas e de muita confiança. Seus ideais normalmente são levados até o fim, mesmo que todas as pessoas sejam contrárias às suas opiniões e projetos.